Acho que um dos seus primeiros hits ali no live foi com a Lipa, inclusive, né? Antes de você morar aí, né? Foi o primeiro, né? Algo que, assim, fez total diferença na minha carreira. Pra quem não sabe da história, meu irmão era dealer lá na Liga Curitibana e eu jogava coisas de centavos, assim, na internet e aí tinha um satélite de 10 reais que dava vaga pro satélite de tarde de 10 reais que dava vaga pro satélite da noite de 100 reais. Aí eu joguei esse da tarde e ganhei a vaga pro da noite de 100 e esse de 100 dava vaga pra um torneio de mil reais que ia ser o primeiro torneio de mil reais do Brasil, cara. Se chamava Floripa 100k, imagina, era um torneio de mil reais e era 100k garantido, 100 jogadores. Mil reais já é um torneio alto. Na época o Kinder Umba era 50 centavos, então, tipo assim, era muito mais caro. Você imagina, eu fui pro satélite de 10 reais e aí eu caí de paraquedas num torneio de mil reais e assim, eu não tinha dinheiro nem pra pagar o hotel. Eu fui lá e pedi emprestado pro meu irmão. Falei, ó, você pode emprestar o dinheiro, eu te devolvo, aí te pago em vezes e tal. Ele falou, beleza. E aí, peguei carona com o Thiago Duque, um amigo meu da Liga Curitibana e aí, beleza. Daí fui lá, passei pro dia 2. Bum, mesa final, cara. Imagina, eu jogava coisas de centavos ali e do nada eu tava numa mesa final pagando, sei lá, era tipo 70 mil reais. Não, 50 mil reais, talvez. Era uns 50 mil reais o primeiro colocado. Deu mais que 100k, né, a premiação. Nossa, cara, foi muito louco isso. Daí acabou que eu caí na primeira mão, num all-in triplo. Primeira mão que eu joguei, né. Eu de Aiz Aiz, um cara de Aiz e Rei e o B Dias de Dama a Dama. Eu vou all-in lá, triplo, Aiz Aiz, todo mundo comemorando e tal. A galera de Curitiba comemorando. Aí, do nada o cara anuncia no microfone. Dama de Copas. Eu já tava meio que comemorando ali. Só que daí o cara que tava com Aiz e Rei, ele era menor que eu. Então eu acabei caindo em oitavo. Mas já foi uma experiência incrível, né? Foi num hotel bonitão lá e tal. Como é que foi? Tu lembra, assim, da experiência? Foi num hotel, eu não lembro onde é que era, exatamente. Não era num hotel gigante e tal. Até porque o evento não era tão grande assim, né? Mas era num hotel, bem legal. Enfim, foi uma história incrível. Eu ganhei acho que uns 5 mil... Eu ganhei acho que 6 mil reais por aí. E aí eu lembro que eu dei acho que uns milão pro meu pai. E dos 5 mil que sobraram, eu coloquei metade no full tilt na época. E é, coloquei tudo no online, assim. E até hoje você não pagou seu irmão, então, por essa conta, é isso? Cara, eu taguei uma dúvida que... E o hotel hoje não pagou, né? Deu dinheiro pro pai. Botou pro resto no online e não sobrou por mão, né? Pelo jeito, né? Não, eu paguei meu irmão. Certeza que eu paguei meu irmão. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL